Eu paro de enrolar na cama Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati no carro Passando no paróvel em meio Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Paro de enrolar na cama Já nem trabalho mais direito Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati em um carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vem você no espelho Estou abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Oh, oh, oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Oh, 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 oh Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Ergine seus teclados Gravando a fita Volume 8 E não esquecendo aquele abraço A Rafael E toda a turma de São Paulo Aquele abraço Não sei onde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer Pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede a remo, pede volta Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que sou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida Não sei onde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito Eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Que eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que sou com você Não seja bandido e aprende o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Que seja comigo que sou com você Você está perdido e não sabe o que quer Muda de vida É o musical Signos Contatos para Shows Telefone 081-838-1399 O fone do sucesso em Afogados na Engazeira Perceiro na Luz E esse som especial nosso amigo Rafael E atua no estudo Sofá Outra vez, o meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura Eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você Preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Traz minha vontade Vem me dar prazer Outra vez, o meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Amor eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Se seu amor, tudo é saudade Traz minha vontade Traz minha vontade Vem me dar prazer Se seu amor, tudo é saudade Traz minha vontade Vem me dar prazer Se seu amor, tudo é saudade Traz minha vontade Vem me dar prazer Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Esses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero pro meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira Se é mentira para os outros Quanto mais eu acredito Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual peixe na rede Caí nos seus braços Morte um anzol Olhos de lua Pouco mais quente que o sol Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Pouco mais quente que o sol Os seus olhos tem um brilho Uma luz que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilha de ouro Onde eu morro por caminhos A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual peixe na rede Caí nos seus braços Morte um anzol Olhos de lua Pouco de moro pra ser Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Por você Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Por você Eu não quero ter amigos Que te afastem do meu peito Esses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Este amor que é tão bonito Isso é mentira Isso é mentira Para os outros Tanto faz Eu acredito Estes olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual peixe na rede Caí nos seus braços Morte um anzol Olhos de lua Olhos de lua Olhos de lua Pouco de moro pra ser Se estou correndo perigo Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Por você Se estou correndo perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Por você Olhos de lua Olhos de lua Anjinho e seus teclados O cantor romântico do Pajeú Deus eu lhe pergunto todo dia Onde ela levou minha alegria Aonde foi parar o meu amor Oh, 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 oh Deus eu ando mesmo preocupado Pois ela se foi sem dar recado Até hoje ela não voltou Oh, 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 oh Diga por favor O que é que eu vou fazer Sem ela Tô sozinho, tô Sofrendo de saudade dela Saudade dela Apaixonado Sou pro teu lado Sou pro teu lado Meu Deus queimpera Se ela estivesse Aqui do meu lado Peça pra ela E fala assim Que eu estou sofreu Eu estou morrendo Pra ter dó De mim Deus eu ando mesmo preocupado Pois ela se foi sem dar recado A luz Até hoje ela não voltou Oh, 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 oh Diga por favor O que é que eu vou fazer Sem ela Estou sozinho Estou sozinho Do meu lado Peço pra ela Peço pra ela Tchau 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 Eu sei, palavras eu falei e não acreditou O que fazer se eu tenho só palavras pra conquistar você? Música O que fazer se eu tenho só palavras pra conquistar você? Música 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 Por quantas vezes eu menti? Música 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 Depois de tudo que passou Eu sei que é tarde pra pensar Ela já tem um novo amor Chicasunua, que sonfile E balumina na nua A nanodil, a nevo, o jantinho Fou logo melhor Da fluidez na sua mão Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's like crying, baby She's like crying, baby She's like crying, baby This is crying for everything The moon is great, my queen She's like crying, baby This is crying for everything The moon is great, my queen She's like crying, baby Quem é o dono dos seus olhos? Quem é que amou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Deixo com seu sentimento Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é que amou você de mim? Quem é o dono dos seus olhos? Quem é que amou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Deixo com seu sentimento Toco no seu coração Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Porque brigando Não há razão Não há razão Não há razão Não há rotinhos Se o seu ciúme Vai pouco a pouco Acabando comigo Não te desprezo Porque te quero Não te abandono Porque te venero Mas o teu ciúme Acabará comigo O nosso amor Para o maior castigo Dê Dá-me força Só Deus Conceve o seu amor Perto de mim Que me faz sofrer Dê Dá-me força Só Deus Conceve o seu amor Perto de mim Até morrer Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí Eu quero... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu quero... E... Tem... E... Nesta... E... Está... E... E... Está... E... 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 Tchau, tchau.